Gente, chegamos aqui nessa cauchou, galera. Ela era até toda, toda, gente. Olha só que incrível, gente. Olha. Olha, gente, que lindo que é aqui, galera. Gente, que lindo que é aqui, gente. E aí, Lari? Tá só, filha? Lindo, né? Gente, isso daqui, gente, ó. É um cacau, galera. Pra quem não sabe, pra quem não conhece o cacau. Isso daqui é um cacau, galera. Que saudade da minha... Tá frio, filha? Gente, que incrível. Ali é a fábrica, galera. Acho que o pessoal tá fazendo chocolate, né, Helena? Vem, Lari. Vem, filha. Aqui, ó, acho que dá pra tirar foto. Vem, vem, filha. Aqui, galera, acho que eu vou tirar fotos, ó. Tá vendo? Gente, é muito lindo, galera. Aqui, galera, a fábrica de fazer chocolate, gente. Ó, tá vendo? As máquinas, ó. E aí, galera? E aí, filhas? Gostaram? Olha ali. Ah, galera, ali, ó. Tá vendo? Acho que é um ar infantil, gente. Gente, tô... Ó, vamos ali ver. Olha que lindo, ali. Vamos lá, filha. Vamos lá. Vem. Vamos aqui, vamos lá. Vamos ali. Gente, ó, o cacau, galera. Aqui é o cacau. Olha, gente, que legal, gente. Ai, tá apaixonado. Aqui, galera, ó. Acho que é o cacau. Ó. E aqui é pra fazer chocolate, gente. Gente, que legal. É o cacau. Aqui, galera, tem uns... Uns brinquedinhos. Ai, eu peguei. Tem 10 em cima. Não. Olha, Helena. Gente, é que você pode degustar, ó, do chocolate. Hum, olha, galera, que lindo, galera. Nossa, esse é o verdadeiro cacau. É chocolate, ó. Ô, verdadeiro. Helena, vou falar do chocolate não, filha. Por quê? Esse é o verdadeiro, meu anjo. Olha, galera, que legal. É ovos. Ó, os ovos do dinossauro, será? Filha, que legal. Muito legal, gente. Ó, galera, o cacau, gente. Pra quem não conhece, aí, esse é o cacau que faz o chancolate. Acredito eu que tem muita gente que não conhece o cacau. Olha, gente, tem mais o cacau, olha. Ai, gente, é muito lindo. É muito lindo. Ai. Vamos lá ver. Ai, Helena, Helena. Olha que legal, gente. Uau. Gente, que incrível. Ai, que legal. Helena, filha. Será que ele vai sair daí, filha? Não, o papo. Gente, o dinossauro está atrás, o rincês. Gente do céu. Filha. Helena. 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 Fica com medo, filha. Aham. Que incrível, galera. Gente, vocês precisam vir aqui, galera. É muito incrível. Filha, gostou, filha? Aham. Gostou, filha? Gostou, filha? Gostou, filha? Gostou, filha? A cara doi lá. Gente. Uau. Olha, gente, que lindo, galera. Gente, o papo achou. Hã? Cadê o brinquedo? Ai, ela já achou. Exato, galera. Olha, galera aqui. Ali também, Helena. Olha o que dá pra ir aqui, Helena. Ali também, Helena. Aham. Que ideia de conforto, cara? Não sei. Quer ir lá, filha? Olha o tamanho daquele urso, filha. Ali, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho daquele ursinho. Tem que ficar na fila, aqui, ó. Filha, filha. Filha. Olha aqui, ó. Oi, galerinha lindês. Foi nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo da Lele e da mamãe. Eu vou te dar pra ir lá. Boa noite. Obrigado.